Veja agora no News Show, formação de novo casal na novela As Aventuras de Pulyana. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Um novo casal pode se formar na novela As Aventuras de Pulyana. Se trata de Nancy e Yuri. Após se declarar em público para a professora Sophie, Yuri decidiu não importuná-la mais. Nancy presenciou a declaração e cresceu os olhos para cima do professor. Há algum tempo, Nancy foi abandonada por Walt Disney e após isso sente a falta do namorado. Nos próximos capítulos da novela, Nancy irá sair com Yuri. Tudo começará com Nancy falando para Antônio que está apaixonada por Yuri. Ela irá até a padaria e encontrará Yuri. Os dois conversarão e ele a convidará para tomar um café. No mesmo capítulo Débora e Sophie irão à padaria também e encontrarão Yuri e Nancy no maior papo. Com ciúmes, Sophie questionará Yuri sobre quem era a moça que estava com ele na padaria. Logo após Nancy encontrará com Yuri na hora do almoço. Desta vez quem irá flagrar os dois será Walt Disney e que no momento exato passará de moto e verá Nancy andando e conversando com Yuri. E ficará furioso. As cenas estão previstas para ir ao ar entre os capítulos 169 a 173. Essa história dará o que falar. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários.